Opa pessoal, Vinícius Miranda aqui, cofundador da Consultoria Digital e nesse vídeo eu trouxe para vocês uma forma de como você pode visualizar o que o seu cliente está fazendo dentro da sua loja ou então do seu site. Dentro dessa ferramenta tem a possibilidade de você ter um mapa de calor, ou seja, ver onde realmente as pessoas estão passando o mouse ou então ela está ali visualizando e o que está evitando dela passar para uma próxima fase e qual que está a parte mais quente ali do seu site. Se ele está, as pessoas estão sempre vindo, por exemplo, no menu lateral e depois dali ela acaba saindo, então você pode fazer um apelo aqui no menu lateral. Então se a pessoa só está parando no banner, não está dando scroll, você consegue ter um mapa do calor do seu site como um todo. E também a melhor parte é que você pode filmar a tela do cliente. Então assim, se ele está navegando pelo celular ou então pelo próprio computador, você tem a possibilidade de visualizar o que ele fez. Então assim, na hora que ele entrou no seu site, tem lá um vídeo que você vai ver que ele passou o mouse sobre o banner, depois ele clicou no produto, entrou na tela do produto, ficou ali 30 segundos e saiu. Poxa, se você tem 30 pessoas que estão fazendo essa mesma rotina, de entrar na tela do produto e sair, será que a sua tela interna do produto não precisa ser melhorada? Será que está faltando ali um call to action, uma chamada para que ele passe para o carrinho, ou então que ele solicite um orçamento? Então nesse vídeo, agora a gente vai lá para a tela do computador, eu vou mostrar qual que é essa ferramenta, como que você pode cadastrar. É uma ferramenta que você pode utilizar gratuitamente durante um período e depois se você ver que realmente faz sentido para o seu negócio, você pode comprar e eu tenho certeza que vai agregar muito aí para você evoluir sua taxa de conversão. Então vamos lá para a tela do computador e ver como que isso funciona na prática. Então vamos lá, aqui nessa ferramenta eu já deixei até aberto aqui para ficar mais fácil. Você vai acessar então www.hotjar.com Você vai cair nessa tela aqui, que é a tela inicial. Para você fazer o teste gratuitamente, é só clicar nesse botão e preencher o cadastro. A partir do momento que você fez o cadastro, você tem a possibilidade de acessar o dashboard, que é essa tela aqui. Quando você se logar, você vai cair nessa tela. Então tem a possibilidade dos heatmaps, que é aquele mapa de calor, heatmaps que eu até expliquei um pouquinho antes, fazer o vídeo da pessoa ali que está navegando dentro do seu site. Então se eu clicar aqui para ver como que está o mapa de calor, esse daqui é um teste de uma loja que é a nossa cliente. A gente colocou recentemente o Hotjar para fazer alguns testes e tem 303 page views. Se a gente for visualizar, que é a home, o coração ali do site, a gente pode perceber que quando a pessoa acessa a loja, a parte mais quente está em vestidos médios. Então assim, vestido curto o pessoal clica bastante e vestido longo também. Mas vestido médio e longo são os que as pessoas que estão acessando, o público lá que eu defini na minha ferramenta do AdWords, ou então na minha ferramenta do Facebook, da onde está vindo esse público, eles não, por exemplo, estão clicando tanto em lançamentos e vestido curto. Então vestido médio e longo, que é algo que eu posso dar mais atenção e colocar de uma forma melhor para o usuário clicar, até os vestidos que estão em destaque, poxa, será que eu estou colocando vestido curto? O pessoal não está nem interessado. Estão interessados mais em vestido médio e longo. Isso você começa a ter alguns insights da onde o pessoal está navegando e de onde que eles estão passando sem perceber ali, sem pegar aquela informação que você quis passar. Então assim, no banner em si, as pessoas basicamente passam despercebido. Então, poxa, será que o meu banner está chamando tanta atenção? Então isso fica interessante. Esse daqui é um mapa de clique. Então aqui tem o clique a partir de movimento e o scroll na página. Então de clique a gente percebe que tem alguns cliques em alguns vestidos específicos, outros, basicamente não teve clique. Então, poxa, será que esse vestido realmente tem que ficar em destaque? Olha, esse daqui está na segunda linha e esse daqui não teve clique, por exemplo. Poxa, será que eu posso pegar esse da segunda linha de destaque e colocar na primeira? Será que vai converter mais? Então você consegue, por exemplo, esse daqui tem esse vestido safira. Você percebe que tem bastante, mesmo que é azul, que é um pouquinho mais fraco ali no hitmap, mas poderia colocar ele lá na primeira fila e ele está na terceira. Então essas mudanças com essa ferramenta que você consegue visualizar e fazer no seu site. Se a gente for para o mapa de movimento, a gente percebe que a mesma coisa, tem bastante movimento em cima aqui do vestido curto, médio e longo na parte do banner. A parte mais quente é quando o usuário vê o banner em questão de movimento, porque como o banner se movimenta, a pessoa às vezes para o mouse em cima para ver o que está escrito. E aí a gente percebe a movimentação aqui do lado azul e vê que é bem fraco. Na verdade, a parte mais forte seria aqui no menu, a parte de movimento. E o scroll da página, como que as pessoas estão ali? Elas estão passando daquela primeira fase, que é onde a tela carrega, ou elas estão descendo mais a página ou não? Está bem parado ali só na primeira tela. E aí que você consegue ver isso. Quando a pessoa cai, basicamente é essa primeira tela que ela visualiza. E aí quando ela já desce o scroll, você vê que diminui um pouco. E aí na terceira rolagem ainda tem um pessoal que vai, mas aí quando vai lá para baixo, você vê que naquela parte de pagamento, não posso ajudar, o pessoal não está indo muito. E aí você, às vezes uma informação relevante que você deveria colocar lá no topo, tirar a palavra lançamento e colocar como comprar, por exemplo, seria muito mais interessante. E também, uma parte bem legal é que você consegue ver por dispositivo. Então, se você clicar aqui em celular, você consegue ver como que estão os cliques no celular. As pessoas que estão vindo através de smartphone, onde que elas estão clicando? E aí você vê que vestido médio e longo novamente indica que são os mais buscados pelo meu público-alvo. Então, é bem importante você ter esse tipo de ferramenta para te auxiliar no momento de fazer uma mudança no site, colocar produto em destaque, você consegue visualizar isso de maneira mais clara e fazer uma ação mais assertiva. Então, se a gente visualizar, por exemplo, o scroll no celular, você vê que segue o mesmo padrão, porém, a primeira linha dos três primeiros vestidos, você tem uma parte do heatmap que ainda está quente. Então, ali os três primeiros vestidos no celular, as pessoas ainda visualizam. Só que depois, quando vai lá para a última fileira, que ali no celular está empilhado isso, diminui bastante. Agora, um passo bem legal e bem importante é a questão de você ver o que realmente o usuário fez na tela, que é a parte de gravações. Então, vamos voltar aqui no dashboard, só para você ver onde que clica. Então, aqui tem os recording e você pode clicar aqui do lado também, mas vamos clicar aqui. Então, teve 18 gravações. Ele não grava todas as vezes, mas ele grava algumas. Então, por exemplo, há 15 minutos atrás, teve uma pessoa que veio uma página, navegou por 5 páginas durante 15 minutos. 15 minutos não, navegou durante um período. Deixa eu só tirar essa janelinha aqui de filtro, que dá para ver. Então, assim, ela navegou durante 2 minutos e 28 minutos dentro do site. Poxa, mas o que será que essa pessoa fez e por que ela não converteu? Então, você consegue, com a ferramenta de gravação de tela do usuário, você consegue visualizar o que realmente as pessoas estão fazendo. Então, eu vou colocar aqui o play só nessa para você conseguir visualizar como que funciona e como que também você pode utilizar dentro do seu site. Então, aqui tem a velocidade que você quer que a gravação ocorra. Por exemplo, para você não ver 2 minutos e 28 minutos inteiro, usar os 2 minutos e 28 minutos, você pode colocar 4x, que aí vai um pouquinho mais rápido. Vamos colocar aqui 2x. Então, a pessoa caiu diretamente em um vestido. Eu já sei que a pessoa tem o computador de 1366x600, a resolução da tela dela. Ela veio pelo Google Chrome e está instalado o Windows 10. Vamos supor que no Internet Explorer, todas as pessoas que estão acessando estão dando problema. Aqui você já consegue visualizar isso. Então, por isso que é muito importante você ter isso instalado. Então, a pessoa clicou, pode ver que ela clicou duas vezes já na tabela de medida. Então, ela tinha interesse nisso. Será que está chamando bastante atenção essa tabelinha? Em seguida, ela saiu, foi para um outro menu. Foi para o outro vestido. Clicou em tabela de medida de novo para ver se mudava isso. E aí, ela pode perceber que ela deixou aí, provavelmente para fazer a medição, qual seria a melhor escolha para ela. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, para não ficar muito longo. Em seguida, depois desse tempo parado aqui nessa tela, vamos ver o que a pessoa fez dentro desse... E aqui tem as URLs, está vendo que a pessoa está acessando. Então, aí ela fechou de novo. Em seguida, clicou em vestido curto. Ela navegou por mais um tempo em vestido curto, foi clicando. Então, assim, ela se interessou pelos produtos, dá para perceber isso, visualizou as fotos e tal. Só que, às vezes, pela tabela de medida, ela acabou esperando ali ver mais alguma informação do que tinha em estoque ou não. E, no final, ela saiu sem fazer a compra em si. Então, com esse tipo de visualizações, de várias pessoas que acessaram o site, você tem como tomar uma ação. Então, você vê o que o usuário está vendo e por que ele não está comprando dentro da sua loja, ou então, por que ele não está convertendo no seu site. Então, é muito importante você aplicar isso daqui, aí dentro da sua loja ou site. Como que funciona para aplicar? Você tem lá os planos, que alguns são pagos, e tem o free, que você pode começar agora mesmo, está lá no seu site. Tem até 2 mil page views por dia. Se você tiver 2 mil visualizações de página por dia, você consegue usar o plano free dele, porque depois disso ele vai bloquear e não vai deixar você utilizar mais dentro daquele dia. Por exemplo, você tem 10 mil page views. Você não vai conseguir utilizar o plano free. Você teria que ir para o plano plus, por exemplo. Mas, no free, que você não vai pagar nada, você pode cadastrar diversos sites e usuários para acessar. Você tem aí um armazenamento de 3 meses, ou seja, tudo o que aconteceu no seu site durante 3 meses, fica armazenado dentro dessa ferramenta gratuitamente. Então, você pode instalar aí no seu site, ou pedir para o programador instalar para você, e já começar a tomar as ações, as providências, para melhorar a sua taxa de conversão. É isso aí, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário. E se gostou, deixa seu joinha aí para ver o que o nosso trabalho está te ajudando e a gente possa promover novos vídeos também, novos conteúdos aí para vocês. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.